A CIDADE NO BRASIL Não sei que técnicas de preparação vocês utilizam, mas vou utilizar as técnicas que normalmente vamos encontrar nos textos tradicionais. Vocês sabem perfeitamente, e hoje também temos esse instrumento precioso dentro da psicologia, quando se fala da psicosomática, vocês sabem perfeitamente que quando adquirimos uma postura ou faz um gesto, simplesmente isso já dá um sinal, já dá uma mensagem para o cérebro para adquirir a prontidão para uma experiência ou para outra. Então, a postura é algo que todas as técnicas espirituais começam a assinalar como a base de sustentação da experiência interna. Então, vamos procurar, primeiramente, colocar os pés paralelos no chão a uma distância não muito maior do que a bacia, a largura da bacia de vocês. Estou falando para aqueles que estão sentados em cadeiras, eu já vou daqui a pouquinho para aqueles que estão sentados sobre o tatame. As pernas estão separadas, os pés estão paralelos, sentimos o contato com o chão. Eu não estou incrustado no chão, mas eu tampouco estou levitando sobre o chão. Procurem que o ângulo que faz o chão seja o suficientemente confortável para não ter que apoiar apenas nos calcanhares ou apenas nos dedos do pé. A planta do pé inteira é que repousa e permite ser sustentada pelo chão. Chegamos ao joelho, soltamos tensões que sejam innecesárias neste momento. E daí nos dirigimos aos isquios. Os isquios são aqueles dois ossinhos que temos na base da bacia e que permitem orientar de maneira desimpedida toda a extensão vertical de nossa coluna. Se não sabem onde estão os isquios, sugiro que coloquem a palma da mão debaixo do assento, onde estão no assento, vocês sentados abaixo da navega e vejam, sintam, percebam este ossinho. São dois ossinhos. Descontraímos a região do baixo ventre. Descontraímos a região do abdômen. Descontraímos a região do abdômen. Observamos se os hombros estão onde a natureza os colocou. não estão nem colados lá nas orelhas, tampouco estão envergados para frente, nem esticados, tensionados para trás. Manipulem, vejam, vejam, observem qual é a postura dos hombros em que permitam a expressão da presença, sintenção. braços levemente afastados do tronco, como se houvessem duas bolinhas de pingue-pongue debaixo das axilas. e isso permite que na expansão natural do ato de inspirar e expirar, o tronco não fique comprimido pelos braços. queixo paralelo à terra. Isso vai permitir que as cervicais não estejam nem deslocadas para frente, nem penduradas para trás. e agora vem, talvez, nossa parte mais complexa, não digo difícil, mas complexa. a gente vai retirar a máscara que cria em nosso rosto uma expressão que nos tipifica. nós, não apenas falamos com nossas cordas vogais ou através das cordas vogais nos falamos com nosso rosto e não apenas falamos mas nos buscamos com o olhar reconhecimento dos outros. nós buscamos agradar os outros. nós buscamos legitimação dos outros. Simplesmente, neste momento não precisamos de nada disso. nós vamos a vagarosamente retirar a máscara. Vamos a erguer as sobrenselhas três, quatro vezes e desanubiar a nossa testa. com isso também ampliamos a percepção das temporas. seja que estejamos com os olhos fechados ou seja, com as pálpebras fechadas, seja que estejamos com elas semiabertas permitam que o globo ocular descanse, repouse. não há nada para ser enxergado fora. Estamos em um lugar seguro. Não precisamos ver nada fora. para a esquerda. Francimos o nariz para cima elevamos para a direita e para a esquerda sempre de maneira gentil para permitir para permitir relaxar a musculatura das bochechas. três, quatro vezes. e ainda levamos também de maneira gentil o maxilar inferior para a direita e para a esquerda permitindo que se crie um espaço bucal onde a língua possa reposar e os dentes não estejam cerrados. Abrimos o que se chamam os cóndilos maxilares. lembramos que quando estamos practicando não precisamos agradar a ninguém. não estamos sendo nem julgados nem avaliados por ninguém. Não precisamos dar satisfação a ninguém. É a experiência da mais pura liberdade. não meditamos em sinal de penitência nem meditamos para acumular méritos. simplesmente meditamos para abrir a percepção da realidade. Ampliar a percepção a respeito de nós mesmos do meio no qual eu estou inserido e da imensidão deste universo que me acolhe. nos conectamos com o fluxo natural de nossa respiração permitindo que essa respiração preencha toda a capacidade que nossos pulmões nos oferecem. Mas igualmente esvaziando esses pulmões na certeza absoluta de que haverá mais ar para ser inspirado. Procurem criar um ritmo de respiração ou seja de inspirar e de expirar que seja confortável para vocês. há uma imagem muito simples que nos ajuda a fazer esse percurso de maneira desimpedida. Quando a gente preenche um vasilhame um vasilhame com líquido o primeiro que se preenche é a base do vasilhame. quando enchemos um vasilhame com água por exemplo é a base do vasilhame a que se preenche primeiro depois a parte média e por último a parte que fica perto das bordas do vasilhame do vasilhame quando inspiro o primeiro que se preenche é a base dos meus pulmões depois a parte média e por último a parte bronquial a parte superior dos pulmões das bordas quando esvacio o copo de água o primeiro que sai é o líquido que está perto das bordas depois depois o da parte média do copo e por último que estava na base quando expiro quando exhalo o ar o primeiro que vai sair é aquilo que está na região dos bronquios depois a parte média e por último a parte da base dos pulmões procurem criar a partir dessa imagem do copo de água aquele fluxo aquele ritmo aquela cadência respiratória que vocês sintam confortável para vocês descanso 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 deso deso E aí 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 E aí